Música A Pandora é uma Yorkshire de apenas dois meses e acompanha a Cícia, a dona, onde quer que a empresária vá. Para garantir um deslocamento seguro, a cachorrinha vai numa cadeirinha especial, própria para o transporte. Conheço histórias já de acidentes que o cachorrinho estava na cadeirinha e por isso ele não se machucou, senão ele poderia ter voado no vidro e acontecido alguma coisa mais grave. Transportar animais sem os devidos itens de segurança é um risco tanto para o cão quanto para o motorista. Um estudo da Sociedade União Infantil Protetora dos Animais mostra que se um carro colide com outro a velocidade de 50 km por hora e com um cachorro de 10 kg solto no banco de trás, esse animal vai ser arremessado com um peso equivalente a 4 mil kg, o suficiente para causar uma tragédia. Para tentar conscientizar a população sobre os riscos de transportar animais sem os cuidados necessários, o Detran Paraná publicou um vídeo no site da instituição que mostra a história real de um casal que viajava com o cão e se envolveu em um acidente. O cachorro nada sofreu, mas após se assustar com a batida, um animal deixa o carro e acaba atropelado. O vídeo faz parte da campanha Maio Amarelo, uma ação do Detran que vai até o fim deste mês. Difícil foi chegar em casa e contar isso para as crianças, porque o cachorro era delas. Para evitar acidentes, o que não falta é a opção. É possível encontrar cadeirinhas de vários tipos, peitorais, adaptadores para o cinto de segurança, tudo para assegurar uma viagem tranquila. Existe um suporte, só que você vai colocar só no peitoral, vai adaptar no cinto. Existe um outro suporte que tem já o cinto e o peitoral acoplado. Isso vai de 30 até 100 reais, depende de algumas marcas no mercado. Eu acho importantíssimo o uso da cadeira assim, para proteger o bem precioso e que faz parte da vida da gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho